O Alfredo Neto chega agora trazendo as primeiras informações pra gente do setor policial. Seis horas e quarenta e dois minutos, seis e quarenta e dois. A gente já começa falando de roubo, Alfredo Neto. Infelizmente, as pessoas passando aí a puro, tendo bens roubados aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira. Infelizmente, ontem, por volta de vinte e três horas, um homem que voltava pra casa após uma noite de trabalho acabou cercado por quatro rapazes, quatro homens, que estavam de bicicletas, anunciando roubo. Tomaram dele o aparelho celular e a bicicleta. Ele estava caminhando até chegar no local pra poder fazer a ligação, pra pedir apoio da Polícia Militar, quando foi vista ali uma viatura da Força Tática que passava pela Avenida Capitão Olento Mancini e iria atender uma ocorrência onde um casal de usuários de drogas estaria perturbando o trabalho ali de funcionários de um posto de combustível. Para os militares, a vítima disse que foi abordado por quatro homens no cruzamento da Avenida Capitão Olento Mancini com a rua Jari Mercante, quando os quatro tomaram dele a bicicleta. Os quatro estavam cada um em uma bicicleta e após tomarem a bicicleta dele e o celular, fugiram ali sentido Avenida Advogado Rosário Congo, área sul da cidade. Minutos depois de registrar o boletim de ocorrência e chegar em casa, o mesmo viu que a última localização do celular deu como no bairro Vila Aro, aonde ele passou para a Polícia Militar e os militares foram até o local pra fazer aí uma busca. Mas ninguém foi encontrado até o momento em que eu estava acompanhando ali o trabalho da Polícia Militar. Infelizmente, o caso foi registrado na DEPAC como roubo e segue para a investigação da terceira delegacia de Polícia Civil. Voltou a ter o caso de roubo, aonde as pessoas que estão transitando pelas vias públicas acabam sendo abordadas por marginais que tomam dessas pessoas aparelhos, celulares, bicicletas e documentos, aonde eles tentam fazer compra com os cartões dessas pessoas. E vale ressaltar, Ana, para aqueles que utilizam os cartões de aproximação, sempre manter um limite de segurança para evitar que sejam tomados seus bens, sua carteira com os documentos e, numa dessa, os marginais utilizar os cartões para poder fazer compras. Os furtos de aparelhos celulares dificilmente vão parar aí em lojas de revenda. Os marginais geralmente pegam para tentar fazer saques nos aplicativos de bancos e, posteriormente, tentar vender os aparelhos celulares em sites de vendas e compras na internet. O caso vai ser investigado pela terceira delegacia de Polícia Civil. Esperamos que, rapidamente, a polícia consiga identificar e prender os envolvidos nesse crime. É, exatamente, Alfredo. As pessoas precisam ficar muito atentas, evitar andar com celular exposto, principalmente celulares caros, né? Principalmente as crianças, os alunos, quando voltar ao período de aulas. A gente viu muito isso aí no ano passado também, nos anos anteriores. Anteriores, alunos sendo roubados, né? Vão com o celular ali, distraído. Então, tem que ter muito cuidado, mantenha na mochila, não anda com o celular exposto. Cartão mesmo, você falou, cartão de aproximação. Eu mesmo já tirei do meu, porque, se caso perder ali, minha filha, então é um prejuízo que você fica. Eu prefiro digitar a senha ali para... Então, as pessoas precisam também se atentar. Tem a facilidade, só que, por outro lado, a bandidade está solta por aí, só dando prejuízo para os cidadãos de bem, né, Alfredo? É, Ana. Fica até o alerta para aqueles que têm o cartão de aproximação. Hoje em dia, aplicativos de banco já podem ser baixados nos aparelhos celulares. E, por meio do sistema Bluetooth, os malandros, no estado de São Paulo, estão aproveitando, entrando em filas de lotéricas, supermercados, entre outros. E, com esses aplicativos bancários, conseguindo baixar aí valores das contas daqueles que têm os cartões por aproximação. Já que, na fila ali, eles conseguem fazer a leitura daqueles cartões que emitem o sinal. Então, o aplicativo consegue fazer a leitura e eles conseguem fazer aí o saque como se fosse uma transação comercial. Então, fico alerta para quem tem cartão por aproximação. E hoje, os marginais preferem fazer esses roubos rápidos, aonde não utilizam arma de fogo, não utilizam faca para não ser caracterizado assalto, que tem uma pena um pouco maior, aonde eles tomam os cartões bancários para poder passar rapidamente em comércios, aonde eles pegam esse material para poder trocar em bocas de fumo ou revender para outros comerciantes. Compram garrafas de uísque, vódicas, bebidas destiladas para vender para outros comerciantes dos bairros, aonde irão adquirir para poder vender para os clientes. E, assim, esses marginais conseguirem dinheiro para comprar entorpecentes ou financiar as bocas de fumo e mantê-las com entorpecentes para manter os usuários ainda no mundo do vício, Ana. Com certeza, Alfredo. Mas agora a gente fala de furto, Alfredo Neto. Um furto que aconteceu em um hospital. Estão levando até pneus de motocicleta. Isso mesmo, Ana. Esse furto, ele ocorreu de terça para quarta. Ontem, eu consegui conversar com um amigo da vítima que nos enviou a imagem para pedir auxílio se alguém consegue identificar esse material e fazer a devolução para a vítima. A moto estava estacionada em frente ao hospital auxiliadora, aonde a vítima estaria trabalhando após o período de jornada de trabalho. Saiu para poder ir embora e viu que a moto estava sem a rota traseira. A polícia se viu este caso para atentar para quem foi que furtou a rota do pneu das motocicletas. Adquirir o carro de pneu... Seis e quarenta e oito, Alfredo. Estamos com um probleminha na conexão. A internet também, Três Lagos, está uma beleza, hein? Vou te falar uma coisa, hein? Voltou. Voltou? Agora que sumiu o sinal. Agora sim, Alfredo. Vamos dar continuidade, então, a esta ocorrência que você está falando do furto de um pneu de uma motocicleta que aconteceu em um hospital aqui em Três Lagoas. Isso mesmo, Ana. Após o período de jornada de trabalho, a vítima que saía ali em terça-feira acabou vendo que a moto estava sem a roda traseira e foi levada por um margem... ...a investigação... ...a polícia civil, Ana.